Em 60 segundos, sua vida aqui no Canadá. Bora! Nome? Gabriel Bronze Silva. É completo? Sério, certo. A cidade de origem no Brasil? Ribeirão Preto. Quanto tempo você está no Canadá? Dois anos agora. De que forma você emigrou, você veio pra cá? Vim pra cá pra fazer business na UPI, tô no meu último ano agora. E pra graduar e tentar ficar por aqui, pegar meu PR. O que você fazia no Brasil? No Brasil eu tava estudando só, colegial, e vim direto pra faculdade. Então, quantos anos você tem? Eu tô com 21 agora, fazer 22 daqui a um mês, mais ou menos. E no Canadá você faz o que? Aqui eu trabalho de garçom e bartender e segurança à noite. O que você acha da vida na ilha? A vida na ilha é legal, é calma, os lugares aqui são legais. No inverno não tem tanta coisa quanto no verão, mas no verão é uma maravilha aqui. Então, você voltaria a escolher aqui a Avenida Rai? Ah, sim? Sim. Não me arrependo de ter vindo pra cá. Conheci pessoas muito legais daqui, povo acolhedor, gente boa. E é bom que a comunidade fica todo mundo junto. Beleza, obrigado. Valeu, é nóis.